Fala galera, muito indisponível, tamo aqui pra mais um vídeo aqui no canal e hoje, gente, eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de gameplay de Minecraft, dessa vez que estamos aqui para jogar um desafio novo de Lucky Block, só que antes da gente revelar tudo sobre ele, eu quero muito que vocês façam uma coisinha pra mim, é um desafio bem simples, vocês tem que se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo em apenas 5 segundos, tá bom? Eu vou contar de 5 até 0, igual uma bomba, sério, sério. E se você não fizer essas coisas, meu, eu vou ficar bem triste, então por favor, eu vou contar de 5 a 0, quero ver se você consegue fazer esse desafio. E eu também, igual uma bomba. Não, Noyla, não é que não, meu. Ah, eu pensei que era pra contar com uma bomba. Não, Noyla, não, não, deixa isso longe daqui. Vamos lá, 5, 4, 3, 2 e 1. Se você conseguiu deixar o like, se inscrever no canal, se sim, comenta aí embaixo pra eu saber e, por favor, comenta pra quem você tá torcendo aí nos comentários, que eu conto muito com o apoio de vocês, beleza? É o seguinte, Noyla, hoje a gente vai fazer o desafio do elevador de Lucky Block, tá bom? Eba! E como vai funcionar rapidamente essa trajetória? A gente tem aqui os andares, a gente vai subir aqui pra cada andar, a gente tem que quebrar todos os Lucky Blocks desses andares, tá? Depois que todos estiverem quebrados, a gente pode subir para o próximo andar. Não pode pular um andar sem que todas as Lucky Blocks estejam quebradas. Quando a gente não vai quebrar essa última fileira aqui, a gente vai ver o que tem dentro daquele baú ali, tá bom? Ah, e eu já adianto logo, acho que é um prêmio legal. Sério? Aham, porque é uma coisa que eu gosto muito. É, o Noyla aqui botou um prêmio, então eu ainda não sei e nem vocês aí de casa sabem o que é, só ele sabe. Mas é, a gente vai lutar aqui por igual pra ver quem consegue chegar lá primeiro e vencer esse desafio, beleza? Beleza. Lembrando que o PVP é ativo a qualquer momento, dá pra derrubar o amiguinho, tá bom? Nossa, Noyla, já sim, já vai começar desse jeito. Vamos começar, 3, 2, 1 e, vamos. Mute, Mute, pera, pera, pera. Vai, 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 vai. Mute, 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 olha pra mim, olha pra mim. Eu já tô quebrando, Noyla, que a gente tá quebrando? A gente esqueceu de falar da palavra secreta. A gente fala no meio do vídeo, vai quebrar todos os outros, vai. Eita. Mute me atrapalhou. PVP é ativo, gente, eu tô indo pro segundo andar. É, o Noyla tava falando que no meio desse vídeo a gente vai... Eita, pica, pica. Meu Deus, Noyla. Eu destruí o meu elevador. Não. Era a única coisa que não podia acontecer. Coloca uma escada aí, Noyla, coloca uma escada. Eu vou subir pelo seu elevador, eu quero saber. Não vai, não. Ah, não, não, não. Game, Google, Equipe, Inventory True, eu esqueci de ativar. Ah, não. Pronto. É, no meio desse vídeo a gente vai falar uma palavra secreta, e são os inscritos que assistirem até o final. É, ai, caraca. É, todo mundo tem que comentar a palavra secreta, porque só quem comenta... Ai! Nossa, Noyla, destruiu tudo, mano. Meu Deus, Noyla tá destrutivo hoje. É, eu tô com muito azar. Você não trocou isso aqui por azar, não, né? Eu não. Pra que faria isso? Ah, sei. Oxi, tá maluca, né, Noyla? É, obrigada, destruí os meus lucky blocks aqui. Nossa, hoje eu já tô no último andar, Noyla, que isso, mano? Ai, 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 para... Ai, 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 ai. Eu vou pescar? Ai, não consegui pescar. Ô, 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 já pega aí, é, mais, pega no criativo, vai, ele pega mais 32 lucky blocks. 32? Não, 32 não precisa, pega 16. 36 lucky blocks, tá bom, vou pegar. Pega aí, e aí a gente quebra elas agora aqui, senão a gente não vai, vai ficar, vai ser muito fácil. Eu já tô chegando aqui porque eu não tive nenhum azar, então, ai, nossa, meu Deus. E se eu botar só do seu lado as lucky blocks? Nossa, velho, já tomei um slime na cabeça. Eu vou botar mais do seu lado pra você ter que quebrar, tá? Ah, tá ótimo, legal. Amiga? Que ótimo, hein? O meu botão quebrou agora. Eu vou fazer uma reforma aqui, mas é só dessa vez, tá? O que que é? Joga uma madeira aí de cima. Madeira? É o meu negócio, mano, eu não acredito, eu vou ter que subir por aqui, velho. Ah, não, tirou a água ou não? Eu não. Ah, ops, eu acho que eu tirei, mas já, eu já botei, já. Pega, eu joguei um botão aí embaixo pra você. Não, beleza, já tô aqui. Enquanto a multi vai lá, eu tô fazendo as obras. Não, mas por que você colocou no meu lugar aqui? Não, é 16 tuas, não pra mim. Então tchau. Pegou das suas 16, colocou do meu lado, não quero saber disso não. Eu botei 16 pra mim, 16 pra você. Aqui. Hã? Não, eu peguei 16 no criativo. Ah, você pegou? Aham. Ah, vai com mais 16 então, sem problema. Ah, tá bom, pode ir tirando, ô, bonitão. Ah, não, não. Caraca, 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 enquanto tu fica enrolando aí, eu vou quebrando as noquimó. É porque o Bob construiu nó e ela tá no sangue. Ah, é, o Bob construiu nó e ela tá no sangue. Cadê tu? Ai, caraca, não posso cair aqui, deixa eu... Agora pronto, agora eu voltei pro jogo, agora eu tô... Aí, volta pro jogo então, cadê? Uh, uh, pronto, agora eu tô com sorte. Ai! Eita, meu som tá meio alto. Eu tô vendo, o meu também. É, olha aqui que eu consegui, ah! Não! Ah! Ah, consegui! Você conseguiu um arco também? Aham. Como? Eu pensei que só eu tinha um arco em frecha. Não, 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 não. Aparece aqui no buraquinho, ó. Volta aqui, amiga. Ali atrás, ali atrás. Ai! Ai, 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 ai. Cadê? Eu vou subir, eu vou subir. Vem, vem, vem. Pode vir, meu outro nó e ela. Tá quebrado aqui. Cadê? Cadê o outro nó e ela? Agora eu arqueiro nó e ela. Cadê o arqueiro nó e ela? Ai, não, tá aqui. Que isso, não! Ô! Droga! Consegui me derrubar mesmo. Vai, vai, vai. É aqui, eu sou... Tá, ó, chega de brincadeira, nó e ela. Mute, olha pra cima. Tá me zoando aí. O que que eu fiz? Cadê? Ah, eu pensei que você ia ser minha amiga de matar Bob. Ai, desculpa. Ai, caraca. Vai. Parece que o feitiço virou contra o... Virou contra quem? Virou contra o... O Zalega morreu 35 vezes, velho. Não, eu não tô mais aguentando aqui. Esse elevador meu aqui também tá só o azar. O elevador mal-assombrado, tá ligado? Aaaaah! Jalaê, derruba isso. Tem que chegar antes, no final, tirar todas as Lucky Blocks porque eu ganhei. Conseguei! Conseguei, quebrei todas as 16. Agora corre, Mute, que é o BR. Corre, corre, corre. Que susto, talvez a 16 tinha conseguido ganhar já. Não. Não! Eu não acredito que você fez isso. Eu não fiz isso, foi meu arco. Eu juro. Eu não creio que você fez isso. Eu juro, não fui eu que fiz isso. Eita, tem um buraco aqui. Sabe que tem 3 Lucky Blocks 2 aqui embaixo, né? É minha? Isso aqui é... Ai, sai, 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 sai. Eu acho que é melhor dar dificulte, né? Tá cheio de bichos aqui. Tira, tira, Mãe, tira. Tirei, já tirei todos, já tirei todos. Sai daqui. Ai, não, pera! Amiga, não. Falou! Falou! Eu acho que se não foi justo. Calma, corre. É agora, é agora. É agora. A vingança nunca é plena. Ai, caraca, corre. Tá, agora sim. Vai, vai. Quebrei, boa. Vou te mandar ainda. Tô não te mandar. Ai, caraca! Explodiu! Droga! Foi você. Mano, o problema é que a gente renasce lá embaixo no elevador e tem que subir tudo de novo. Tem que subir tudo com a pé. É. Essa é a página de XP também. E eu nem tenho mais elevador. Eu tenho que ficar subindo pelo seu. Isso é chato. Que triste. A vida é triste. É triste. A vida de quem não tem elevador é triste. A vida de quem não tem elevador é triste. É, então. Não, agora eu consegui. Olha só. Eu consegui um arco com punch, flame e infinity. Então eu tenho flechas infinitas. Não. Eu não acredito. Não, não, não. Não acredito. Eu vou botar aqui na frente do... Pera aí. Onde é que eu acredito? Aí. Eu não acredito nisso, véi. Ah, não. Só é aqui do lado, né? Então pera. Opa, amiga. Tudo bem. Ah! Toma! Vai! Vai, bonitão! Vai! Você vai ver o que eu vou fazer agora. Não vai, não. Vai, vai ver. Aqui, ó. Pera aí. Sobe aqui. Pera aí. Não me mata. Deixa eu fazer uma coisa antes. Ai, que susto. Pera, pera, pera. Onde é que eu... Pera aí, pera aí, pera aí. Eu vou botar uma lã da cor mais linda do mundo aqui na frente do seu... Ah, tá. Tu vai fazer o quê comigo? Viu lá? Não. Eu coloquei uma lã de uma cor muito linda na frente da sua porta. Sabe o que eu vi na lã? O quê? Uou! Essa faixa... Que arco é esse? Ah, filho, o Villager tá aí pra quê, mano? Ah, não tá bom então. Eu consegui o Lucky Villager. Mas como se você nem tem diamante, você vai fazer o quê com ele? Não, não, não! Pera, foi uma flecha que mata? Não, uma flecha que tirou oito corações. E aí, como eu caí na água, eu não morri. É sério? Essa água aí me salvou. Sério, acredito se quiser. Eu vou poder subir agora, tranquila? Você vai... Ah, não. Não tô acreditando nisso, não. Eu tô rindo demais, Helio. Pera aí, pera aí, que eu vou subir. Eu nunca subo, mas quando eu subir também, você me aguarde. Pera aí, tô subindo, tô subindo, pessoal. Sai, sai, sai daqui. Meu Deus! Voou, né, parceira? Eu saí voando, velho. Voou longe muito, Thiago. Eu saí muito voando. O que é o meu lado agora? Pera aí, o meu lado é que... Ô, você já tá quebrando quase tudo. Ah, fião. Aqui é o Mochiguel BR. Mochiguel BR agora que vai perder pro Noilanzinho BR. Não, 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 não. Que flechada linda. Que flechada linda, velho. Que flechada linda, mano. Caraca, eu não acreditei, juro, juro. Essa eu não acreditei. Falou Noilanzinho. Falou Noilanzinho. Falou Noilanzinho. Ai, não, bruxa não, bruxa não, bruxa não, bruxa não, bruxa não, bruxa não. Sai, 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 sai. Não, não, não. Põe meus fleches. Põe meus fleches, eu dropei meus fleches. É sério? Mochiguel BR. 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 Ai, ai, ai! Cadê? Vai, multiguel BR, corte, eu vou dar dois. Três, sem azar. Não, bruxa, de novo! Não, sai, sai. Opa! Aaaaah! Não, não! Toma! Toma! Pera, eu dropei minhas flechas, eu tô sem flecha, alguém me ajuda, alguém me dá uma flecha. De uma flecha. Com chave de ouro, eu vou até quebrar aqui com a picareta. Não, não, não! Que legal, tem fogo de artifício no final! Não, não, não. Eu não gostei, eu não gostei desse desafio. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte, o que tem dentro do baú, Noylan? O que que eu venci hoje? Porque assim, eu tô muito curiosa pra saber qual foi esse prêmio, né? Olha o que que tinha caído aqui pra mim no baú, olha só. O que? Eu ganhei um montão de armadura, aí, aqui ó, quando eu ia pegar a armadura, aí você me matou e eu perdi flecha. Deu azar nesse negócio da flecha. É, tu tava com ela no inventário, não tava? Tipo, pegando ela e eu te matei bem na hora. Aham, sim. Não, não peguei. Tipo, eu te matei bem na hora, aí caiu. Ah, foi sem querer que tu dropou? É porque eu tava dropando pra limpar espaço e pegar a armadura. Aí eu fui, dropei, só que você me matou. Mano, que grave. Não, Elan foi pesada essa. Eita! Te ajudei. Tu limpou meu... Ah, tá, tá bom. Vamos ver qual é o prêmio? Vamos, olha aí. Peguei tudo. Tem um livro aqui. Agora, olha o Melio dentro do Paulo. Esse é o Melio. Prêmio Supremio? Supremio. Prêmio Supremio. Ele é muito bom. Vamos ver. Parabéns, você ganhou o autógrafo do... Noyland, guarde com carinho e amor. KKK. Sempre... Eu não acredito, velho. Esse é o prêmio. Você não queria ganhar? Parabéns. Eu não acredito, Noyland. É sério? É um autógrafo teu, o prêmio Supremio? Prêmio Supremio. Galera, eu espero muito vocês tenham gostado desse vídeo. Eu rajei o bico de maneira incrível. Então, eu espero que tenham gostado, gente, mais uma vez. Passa no canal do Noyland, por favor, que tá lá na box do meu canal. Ou é só precisar Noyland aí no YouTube que você encontra facinho, beleza? Muito obrigada mais uma vez a todos que assistiu. Me segue no Instagram, arroba multigirlbr. É nóis, galera. Um grande abraço. Sempre. Be multi. Falou, galera. Tchau. Tchau. Tchau.